Flávio, bom dia. Prazer falar contigo. Flávio, eu queria falar de outro tipo de comportamento com você. Você é um caso de sucesso, um garoto que nasceu pobre, cresceu muito na vida, conquistou tudo o que conquistou. Eu queria saber como você tem enxergado esses episódios de pessoas que estão numa classe social muito acima, pessoas que têm poder e que acabam usando justamente dessa autoridade para humilhar outras pessoas. A gente tem visto esse tipo de comportamento aqui no Brasil, principalmente nessa época de pandemia. Tivemos um episódio recente de um desembargador que acabou repercutindo bastante. Como é que você reflete sobre esse episódio, que acaba gerando também uma crítica meio que generalizada de que a elite tem aí uma... olha com uma certa insignificância, com um certo menosprezo para quem está mais embaixo? Eu queria um relato teu de uma pessoa que veio de baixo e que acabou ascendendo na vida. Bom, eu acho muito triste isso e, infelizmente, não é uma exceção. É um pouco o retrato, infelizmente, de um pouco da nossa cultura do país. Recentemente, nós tivemos uma engenheira que se referiu a um agente sanitário também dessa forma. Ela se falou melhor do que você porque o marido era um engenheiro. É claro que depois as reações na internet, na minha opinião, foram exageradas por conta disso. Alguém que vacilou ali realmente deu uma declaração infeliz, mas depois é linchada na internet. Mas aí já é um outro problema. Mas aí daqui a pouco a gente vê um desembargador também dando aquele carteiraço famoso, sabe com quem está falando. Isso, infelizmente, é lamentável. Você tem tanto um desembargador fazendo isso como uma pessoa comum, uma pessoa de classe média baixa até, agindo dessa forma porque melhorou um pouquinho. Isso é muito lamentável. Como você disse, Vini, eu vim de baixo e cresci. E a gente tem que procurar manter a nossa essência e manter a humildade. A gente não é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Agora, infelizmente, esse tipo de situação, hoje as redes sociais estão expondo e o classificam simplesmente como lamentável.